E hoje vou jogar aqui a fase do gato, aqui estamos, a fase 3, então bora começar aqui Lembrando que essa daqui é uma série do canal que estou fazendo agora E galera, quero fazer um aviso, esses dias vai dar uma parada de vídeos, por causa que vai ter as voltas às aulas E eu só vou poder fazer vídeo essas coisas de sábado e domingo Mas bora voltar aqui, terceira fase, vambora Vamos lá, estranho, o gato diminuiu de novo Pelo menos a gente está comendo esse negócio aqui de novo, né? Esse negócio aqui já de primeira Eu não entendo esse tudo A gente acaba de ficar enorme na última fase e a gente fica pequeno de novo E já dá pra gente comer o pãozão Sai da frente, garçom Deixa eu dar uma baixadinha no volume aqui Ah, tá a mesma coisa, mas tá Legal, é a musiquinha do jogo Ele já dá pra comer garçom E o porquê eles gritam com voz de mulher, às vezes eu não sei Eu tô enorme Tô maior do que uma pessoa Vambora Vambora No 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 tamanho da cozinha, meu Deus Isso daqui é cozinha pra quê? É um resort com mil pessoas que vem aí? Que vai aí? Nossa Com quem você tá conversando, João? Hã? Com quem você tá conversando? Galera, eu voltei aqui o vídeo Eu tive que dar uma cortada por causa de um problema Mas bora continuar E eu já tô comendo as mesas tudo E já tô comendo as mesas E já tô comendo as mesas Tem mais alguma coisa aqui Dá pra comer essas pessoas Continuar comendo Mas tá chato É difícil comer elas É Muito difícil Aqui Aqui que é bom Olha Esse negócio Tô com Dois metros Eu amo Luta Daqui a pouco Eu vou A pele inteira E foi quantas Estrelas? Não é só? Maldade Foi nenhuma Agora pra próxima Aqui Já sai pra Pra aqui fora É Que eu fiquei preso Olha Esse daqui Tem carro Preso Olha Que eu fiquei preso Aqui Eu fui preso E aí E aí Eu fui preso E aí E aí E aí E aí Vai, pega tudo Já posso comer esse negócio aqui Tô com um metro Um metro e trinta e três Trinta e quatro Nu Daqui a pouco vou comer os carros Ai Acho que com duzentos metros eu vou comer carro Dá pra comer? Dá pra empurrar eles Fiz lá que eu tenho um acidente ali Tá preso Ah, pra ficar preso galera Fiz outros papéis sem querer Dá pra comer aqui? Tem esse carro Já dá pra comer com o carro? É, acho que não Já dá pra comer um carro Por que eu não como? Daqui a pouco tem maior que um Será que com três metros Eu vou comer? Ai Já posso Vou comer o que eu prendi Olha, já posso comer esse negócio aqui Vão dar bastante Pega aqui, pega aqui Aqui, aqui Aqui, isto Eu vou comer o meu tamanho Enorme Enorme Eu vou comer Será que dá pra comer? Eu vou comer aqui depois Nunca saberemos Eu acho que não Pelo que ele tá exigindo ali do tamanho A gente tá quase conseguindo Ó, deu Deu Que louco Conseguimos Eu acho que eu só vou ir Mais uma partida aqui Rápida Só posso comer os marrons Ai Ai, daqui é difícil Ai Foi sem querer Ai Ai Que raiva Cadê mais marrom? Ai Nossa Que susto Ai Foi sem querer Jogo Ah Não foi por querer Não Ai Não Ah Ah Consegui Foi até que rápida Vem bastante Dinheiro Eu acho que o vídeo Vai ficar por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Falou E fui Tchau 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 Obrigado.